É nóis, vamos entrar agora Bom dia Bom dia Qual é a marca da sua moto? É Honda Só um minutinho pra eu notar a foto A pessoa está na saída e não pode perder Pra manter a segurança dela dentro do funcionamento Tá bom Aí sim Olha o cara do CB300 Macacão alpinestase Mexe Será que ela não viu aqui não? É Ô Gilmar Cê viu, é Bertão? É aí Gilmar É a BMW Bom dia Nós vai pegar só hoje Hã? Hã? Ó É Pode entender o mesmo assim? Uhum É um pouquinho Uhum Ó o Fabinho ali É É É É R$30 Tá vazio hein moça? É Deixa eu te falar aí, pode sair e voltar? De nada De nada Titi Titi Salve Beleza Bem vindo Já? Já tem Vou lá dentro, falou Titi Pessoal Própio Fez o avô Vai parar na nada da lá Deixar perto das navas Uhum Chegamos graças a Deus bem Deu tudo certo Uhuuuuuuuh Olha lá, as duas delas, olha pra tirar foto Mas é claro Mas é claro Isso é claro Se você põe sensor de ré, pra que então se você não para quando é pé? Cheguei Foi tão difícil não? Como? Cheguei É, umas naves aí, olha Aí sim, mano A The Monster Nossa Senhora E tá usando de pista, velho? Nú Tem, tem até aqui Nas duas Eu quero é chaveiro É o jamponês Depois? Depois? Chegou isso? Nós mal chegou Esse rosa pessoalmente é fino É fino, nos vídeos parece ser vermelho Calma que nós só chegou Só que em viagem é duro Não é nada É? Não é não, bicho Ah, até que é de bolsa Igual a nossa Olha o shift light 26 da Norte, é um grupo Impressão não é que é caro, não é de lá embaixo Olha o robinho, vai descabrar ele Olha ele ali, olha os ativos, os caras só pediam É, nossa, eu tô filmando, velho É, nossa Olha um bruto ali, olha Ah, é, o toféuzinho do Youtube Bom dia Bom dia Isso aí é estranho, cara É, ficou estranho isso que eu ia falar Ai Olha o Everton lá Desculpador É, os cana acabam mesmo, não adianta não Podia ter trago uma camisa sua pra ele Se eu tivesse Esse, 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 esse carro Ah, pode tirar esse aqui É estranho mesmo E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo